O Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, abre inscrições para especialização em Direito da Propriedade, Direito Agrário e Desenvolvimento Sustentável. Esse curso é para você, advogado, produtor rural, engenheiro agrônomo e ambiental. Ou para você que está interessado em se especializar nas áreas do atual e rentável mundo do agronegócio. O IDP está com inscrições abertas para o primeiro curso de pós-graduação Lato Senso, voltado para este recorrente assunto do agronegócio. Elaborado para você tornar-se referência na área, o curso é 100% online, oferecendo aprofundamento jurídico e desenvolvimento de habilidade para lidar profissionalmente com temas emblemáticos da atualidade no país, como questões fundiárias, agronegócio, as relações de trabalho no campo e sustentabilidade. A produção de commodities no campo e seus aspectos sociais e ambientais hoje geram crescente demanda jurídica, carente de profissionais especializados. Pioneiro, o curso representa uma rara oportunidade de se diferenciar no mercado de trabalho. Do conceito de direito da propriedade, a questão das terras públicas, das teorias sobre a posse, a reforma agrária, passando ainda por política agrícola e legislação ambiental, entre outros, a grade disciplinar está formatada para proporcionar tanto conhecimento teórico ao estudante, quanto aprimoramento para atuar no âmbito jurídico com olhar crítico. O IDP disponibiliza as aulas por meio de seu ambiente virtual de aprendizagem. Nos dias e horários programados, o aluno conta com acompanhamento e interatividade com os professores e um sistema de comunicação simultânea. Respostas a dúvidas e outras informações são transmitidas pela monitoria do IDP, online e disponível tanto durante as aulas ao vivo quanto via e-mail. Caso o estudante prefira assistir ao conteúdo em horários e dias diferentes dos programados, pode fazê-lo simplesmente acessando a plataforma online no ritmo que achar conveniente. Gravadas, todas as aulas ficam disponíveis durante um semestre. O estudante também pode fazer o download de material didático em forma digital. As disciplinas duram dois semestres letivos. Neste período, o aluno é avaliado por meio de testes objetivos e de suas participações em chats ou fóruns online. O estudante também passará por testes presenciais e individuais na sede do IDP em Brasília ou em instituições conveniadas. O cronograma de avaliações e outras atividades são informados no início de cada disciplina. Ao fim de dois semestres, o estudante inicia a elaboração de um trabalho de conclusão de curso, o TCC, também com prazo de seis meses antes de obter o certificado. Conheça algumas pessoas envolvidas neste curso e um resumo de seus currículos. Música 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 Obrigada por assistir o vídeo. Tenho certeza que fará um excelente investimento em sua carreira. O prazo final para se inscrever é até o dia 13 de março. Para mais informações, basta acessar o site www.idp.edu.br ou o site www.direitodaterra.com.br Obrigada por assistir o vídeo. Tenho certeza que fará um excelente investimento em sua carreira. Os cursos iniciam no dia 20 de março. Até mais! Música 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 Música